Vamos voltar novamente lá para a Câmara dos Vereadores, porque lá foi aprovado na sessão realizada de terça-feira o projeto de lei que prevê o repasse do duodécimo da Câmara Municipal para o Executivo, com o objetivo de manter aí a isenção da taxa de lixo para os moradores. O repasse deve ser de 3 milhões de reais. O presidente da Câmara falou com a nossa equipe sobre essa lei. Vamos conferir um trecho. Provamos um projeto muito importante, fundamental, onde nós, Câmara Municipal, na condição eu como presidente da Câmara, nós fizemos todo um reconhecimento da importância da taxa de lixo não ser repassada aos munícipes e através dessa economia que eu como gestor aqui da presidência da Câmara, a gente fez junto com os demais vereadores, a gente está conseguindo fazer a subsidiação, subsidiar todo esse custo para os munícipes e nós precisamos então colocar em lei essa devolução antecipada para que seja garantido e que os munícipes não façam o custeio dessa taxa do lixo que a gente já entrou em consenso e foi talvez um ganho da população traslagoense. Certo. Quanto será o valor devolvido à Prefeitura Municipal para que faça o custeio da coleta de lixo aqui no município? O valor total gira em torno de 14 milhões anuais, então como todos sabem, esse ano é um ano que não foi o ano inteiro, foi do mês de maio para cá e teve a devolução já parcial, então agora é uma devolução de apenas 3 parcelas de 3 meses, então é uma devolução de aproximadamente 3 milhões e pouquinho de reais. E aí